Música Aqui no Laban, os nossos concorrentes têm tratamento único. Vamos ali à sala de maquilhagem. Olá, bom dia! Como podem ver, estas franças estão incríveis. E nesta sala de maquilhagem e cabelos, fazem-se trabalhos espetaculares. Principalmente para os nossos concorrentes se sentirem bem quando entrarem dentro do palco. Música Música Tá bom cantar o quê? Tá bom cantar o xalú. Música Diz-me algo, garoto Você está feliz neste mundo moderno Ou você precisa mais? Música Carolina, queria saber como é que tu te sentes em abraçar este novo projeto, em ser jurada, porque também já estiveste do outro lado. É verdade. Sinto-me muito grata. Acho que é sempre bom veres, analisares o teu percurso desde o início e veres que conseguiste vir do início mesmo de um sonho e de arriscares e de ir a uma audição até estares agora deste lado. É incrível poder dividir este projeto com o Manel, porque na altura o Manel era jurado e foi ele que me avaliou desde sempre. E com o Cristo também, que é meu amigo e que já nos conhecemos há tanto tempo, sou muito contente. Fiquei mesmo feliz com esta oportunidade. Eu estou com medo. Eu estou com medo de entrar aqui. O meu objetivo nesta pergunta é retirar um não cantas puto. Eu queria pedir, o meu objetivo, para além das perguntinhas que lhe vou fazer, é gravarmos um não cantas puto. Não cantas puto, não cantas puto. Mas tu não cantavas. Eu canto. Tu cantas. Um dia faço uma audição para o Sr. Manuel. Não fazes, não é? Faço, faço. Mas cantas mesmo ou é brincadeira? Cante, canto. Boa. Será que o Manuel vai ser o juradãozinho ou o mauzinho? Não se trata de ser o bonzinho ou o mauzinho. É uma coisa de ser artista. Não está ao canso toda a gente. O ter habilidade ou o ter talento para uma atividade artística é uma exceção, não é regra. E, portanto, tem que se defender isto e tem que se defender os que cá estão. Pronto, está feito, agora vou comer. Conheci ao outro, quem viu viu, quem não viu viu, se vou ao banho. Não, não. Olá. Olha quem vem. E aí? Esta só acorda assim. Acorda linda. Acorda já. Repara, mas de roupão. Mas de roupão. Eu que eu durmo de roupão também. Ela dorme de roupão, acorda de cabelo feito, de maquilhagem feita. Ótimo. E normalmente anda sempre descalça, porque por acaso até é verdade. Bom dia também. Por acaso até ando sempre descalça. Vim te fazer umas perguntinhas, uma coisa a ser muito rápida. Uma coisa a ser muito rápida. Para saber se estás muito feliz. Estou. Porque tu estás aqui. Vês? Por abraçar este novo projeto. Acho que a equipa está ótima, está perfeita. Estamos motivados. Queria saber como é que tu te sentes. Olha, eu acho o da banda um grande projeto, mesmo daqueles emocionantes. Eu acompanhei as edições estrangeiras e devo dizer que me partem de chorar. A Sílvia já viu tudo. É isso. E é por a Bárbara a dançar o Para a Bailar em Lavanda. Para a bailar em Lavanda. Eu não sei se não sei. Vem a estar lá lá também não sei. Mas continua a dançar. Obrigada. Obrigada. Go, go, go. Chegámos a nada mais nada menos do que o camarim mais incrível deste programa. Estão prontos? O programa é o meu maquiador e cabeleireiro. Aqui temos o Tiago, que é o meu stylist. E aqui temos o Tiago, que é o meu irmão. E aqui temos roupas. Seguem este casal que eu vou usar nas audições do Lavanda. Já estamos aqui com a nossa querida Sílvia Alberto para jogar ao Eu Nunca. Estás pronta? Não, mas bora lá. Estás pronta para as perguntas que eu tenho aqui para ti? Eu nunca fiz um pirete no trânsito. Tu tens cara de cantar porque sou um pirete no trânsito. Eu já fiz um pirete. Eu já abri o vidro. Eu já disse coisas que não devia e pensei. Já saíste do carro. Ai meu Deus que eu estou-me a habilitar. Já saíste do carro. Que esse senhor pode ser um peso pesado e não gostar. E pá, há uma coisa que eu detesto. Que é, eu sou aquela pessoa que espera na segunda fila do parque de estacionamento para que alguém se ceda ao lugar e depois eu o possa estacionar. E há sempre um chico esperto, um português, que vem no sentido contrário. Tu estás com o teu pisca e o lugar fica vago e bum! E pá, e nessas situações eu deixo de ser eu. Eu viro um animal. Salta-me a besta. Sabe? E eu vou lá bater no vidro e digo. Olhe, desculpe, mas vai tirar o seu carro ou não vai tirares? Mas digo assim com uma lata e a pessoa depois diz que a Silva Alberto é muito antipática e eu digo, eu também não tenho que ter saudar a gente como fã. Não estou nem aí. Vai tirar o carro que eu não tenho tempo ou não? Eu não preciso de mais fãs. E nessa altura o meu marido fica cheio de vergonha e diz, eu não estou com ela. Eu nunca fui trabalhar de ressaca. Vá! Eu disse que não ia ser meiguinha. Eu não posso assumir estas coisas publicamente, posso? Por que não? Tu veste sempre bem. Epá, eu tinha as minhas amigas cheias de vontade de ver em casa quando o programa foi para o ar, porque era gravado, já estou a dar aqui umas pistas. E como é que se ele tinha disfarçado, é? Por acaso foi gravado assim de talento. Por acaso não. Eu nunca faltei às aulas. Eu... Quem é que nunca faltou às aulas? Quem? Isto não te não queres justificação. Há sempre um dia. O Manel disse que nunca faltou às aulas. O Manel mentiu. O Manel mentiu. Claramente. Eu nunca andei à porrada. Eu, olha, eu sou uma pessoa que nunca a dou à porrada. Nunca. Eu sou da paz, sou da diplomacia. Mas há uma diferença entre andar à porrada, andar naquele conflito. Sim, que é mesmo fechar a mão e... E chegares e das uma chapadinha alguma. Ah, mas uma chapadinha já dei numa situação de escola, de, para aí, no nono ou décimo ano. Sabes quando te vires para trás e não sabes quem é que... Poc a poc. E portanto, foste tu ou foste tu? E então dás uns tal aos dois e fica resolvido. Eles ficaram os dois a olhar para mim. Uau. Mas isso aconteceu. Mas eu nunca mais voltei a fazer. Eu nunca tive alguma coisa com um fã. Olha, nunca. Eu... Espera. Espera. Calma, atenção. Podias não saber que ele era fã, mas afinal ele era. Eu nunca tive nada com fã. Faz a ver. Nunca. Nem um fã. Não. Não. Nunca. Ok. Vamos começar à próxima. Não, por acaso não. Que é? Eu nunca fingi que gostava de uma comida só para não ofender o cozinhar. Está ótimo. Adoro fígado. Adoro. Estava em Louriga, a convite com os amigos, a convite na casa de uma senhora que tinha feito um arroz doce com leitinho e acabava de tirar da vaca. Ou seja, com aquela parte mesmo da nata super gorda. E tinha feito o arroz doce. E o arroz doce foi servido. E para não fazer a desfeita, eu já estava a sentir, sabes, aquele leite. Uh. Uh. Eu comi tudo. E a seguir, Gregório. Ai, que bom. A sério, foi terrível. E portanto, eu menti muito e disse que estava delicioso. Nunca fingi estar a falar ao telemóvel só para não ter que falar com alguém. Olha, eu já e era um colega de outra turma que eu não via para aí há 10 anos e há uma aplicação que toca para ti. Ele era tão chato que eu tive que pôr a aplicação a tocar para mim e atender. Estava a mexer assim no telefone e pôr... Eu não devia ter dito isto. Eu estou... Eu estou... Isto é... Olha, sabes que se chama... Morte... Eu estou basicamente a arruinar-me publicamente. Eu nunca... Mandei o Manuso. Opá... Deu um espaço de 3 meses. Última pergunta. Eu nunca menti num eu nunca. Foi um eu nunca com a Silvia Alberto. Obrigada. Eu quero-te fazer um eu nunca. Fica aqui dito que o último eu nunca das séries eu nunca é com a Bárbara. E com o Nosco e o Miguel a fazer-lhe um eu nunca. Que é para ela saber como é que elas mordem. Fica prometido. Beijinho! Mais um. Mais um. Um terceiro facto íntimo sobre mim.